Olá meus queridos, tudo bem? E o Dicas e Receitas de Mãe de hoje vem compartilhar com vocês estrogonofe de bis, uma receita fácil, simples, não precisa ir ao fogo, super prática de fazer e o melhor, fica uma delícia. Mas para você que não é inscrito e quer acompanhar essa receita até o final, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo, deixe aquele like para apoiar o canal e compartilhe meus vídeos à vontade. Mas vamos parar de muita conversa? E vamos para a nossa receita? Para fazermos o nosso estrogonofe de bis, aqui na travessa eu irei usar 400 gramas de doce de leite, o doce de leite de sua preferência, iremos usar também uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de bis. Agora eu vou despejar o doce de leite, vou misturar tudo na mesma travessa, vou despejar uma caixinha de creme de leite, despejei o creme de leite, agora eu vou misturar. O bom dessa receita, pessoal, é que ela não vai ao fogo e é muito rápido de você fazer. Ótimo para a festa de fim de ano, para qualquer ocasião do ano que vocês queiram. O bom do creme de leite é que ele dá uma cortada no doce do doce de leite. tá bem misturado, agora eu vou deixar reservado e vou cortar os bis. Vamos cortar os bis. um tamanho assim, ó, nem muito grande nem muito pequeno. Essa receita é ótima, aquela refrescante, geladinho, fica uma sobremesa muito gostosa. O melhor de tudo, não toma muito seu tempo na cozinha. Eu não sei se vocês já repararam, mas tem um bis também que ele é meio amargo, parece ter um gostinho de meio amargo. Fica muito boa também. Esse aqui meu é o bis com chocolate ao leite. Bom, pessoal, o bis cortado, picadinho, eu vou separar um pouco para colocar por cima depois, na hora de servir. e esse restante eu vou misturar ali no creme de leite com doce de leite. Agora eu vou despejar o bis picadinho e vou misturar por todo esse creme aqui que foi feito com doce de leite e o creme de leite. Fica uma sobremesa muito gostosa e bem cremosa. Bom, pessoal, bis misturado. Agora eu vou levar essa sobremesa na geladeira por duas a três horas, para deixar bem geladinho. E esse bis que eu deixei picado para colocar em cima, eu vou deixar reservado na geladeira também. Daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, pessoal, e o nosso estrogonofe de bis está geladinho. Agora eu vou servir para mostrar para vocês como que ele ficou. Olha, gente, como que ficou cremoso. Olha, gente. Muito cremoso, está geladinho. Vou decorar com o bis que eu deixei de reserva. Deixei o bis picadinho de reserva. E agora a melhor hora, que é aquela hora de provar e mostrar para vocês como que ficou. Gente, fica muito bom. Vale muito a pena vocês fazerem. Que delícia que fica, gente. Estrogonofe de bis. Fácil, prático e uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. E tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL